O governo federal publicou hoje o decreto 8.580 barra 2015 que prevê um contingenciamento de 10 bilhões e 700 milhões de reais ao orçamento deste ano. Este é o terceiro contingenciamento que é um corte provisório e preventivo realizado pelo governo federal no orçamento de 2015. O corte recai sobre despesas de dezembro e segue indicação do Tribunal de Contas da União de que o governo federal deve cortar gastos até que o Congresso Nacional aprove a revisão da meta fiscal deste ano que prevê um déficit orçamentário de 119 bilhões e 900 milhões de reais. Estão contingenciados gastos destinados a investimentos, a manutenção de órgãos do governo federal, ao pagamento de aluguel, água, luz e transporte, além de diárias e passagens aéreas. Despesas obrigatórias como salários de servidores, aposentadorias e pensões, além do pagamento do Bolsa Família, vão ocorrer normalmente. Os gastos mínimos previstos na Constituição para saúde e educação e benefícios sociais, como o seguro-desemprego e o abono salarial, também estão mantidos. De Brasília, Paulo La Sálvia.